21 anos sem título, de onde nasce tanto amor por este Botafogo? 21 anos de fidelidade a essa estrela solitária, solitária na palavra, jamais no gesto de amor. A festa já começou, o jogo ainda não, na torcida a cantora Emelinha Borba, a preferida da Marinha, a sambista Beth Carvalho, o ex-craque Afonsinho. No vestiário, este senhor sabe bem por que de tanto este amor. É Newton Santos, foi craque no campo com a camisa do Botafogo, foi bicampeão com a camisa do Brasil. É craque na vida. Newton foi ensinar aos garotos do Botafogo como vencer o Flamengo daqui a pouco. Quem você gostaria que estivesse aqui agora? Aqui, do passado, eu já rezei para ele e ele vai nos ajudar, que é uma neta. O Botafogo está pronto para ir a campo. O importante é que o Botafogo saia vitorioso de hoje, que eu acho que é uma data até bonita, dia 21 de junho. Começa a decisão, a tensão aumenta. O Flamengo para o Botafogo com falta. Afonso perde este gol. Na cabeçada de Bebeto, a linda defesa de Ricardo Cruz. E o Botafogo, time de melhor campanha no campeonato. A defesa, menos vazada, termina o primeiro tempo sem dar um chute a gol. Mas aos 12 minutos do segundo tempo, Masolinha, o reserva Masolinha, cruza. E aí está o primeiro chute do Botafogo. É o gol do título. Gol de Maurício. É sempre Maurício. Maurício dribla. Dribla os adversários e resgata a magia da camisa 7 do Botafogo. Camisa 7 que foi o manto de Mané Garrido. O técnico Celê Santana do Flamengo vai ficar mais uma vez sem vencer uma decisão. Valdir Espinosa, que um dia foi campeão mundial com o Grêmio, espera a hora de comemorar. No banco de reservas, todos juntam as mãos numa corrente de vitória. Faltam 5 minutos para o jogo terminar e a torcida do Botafogo já comemora o título de 89. Um Botafogo que não vencia um clássico há 3 anos e que deixou para vencer no momento certo. E diante do maior rival dele, o Flamengo. O Flamengo insiste, o Botafogo tenta segurar mais essa. Mauro Galvão mete a cabeça. Ela vem para o campo do Flamengo. O Botafogo é campeão carioca de 1989. O choro, a emoção, a festa. O torcedor do Botafogo não sabe o que fazer. Os jogadores provam o encanto. Carlos Alberto busca o refúgio dos vestiários para viver a sua emoção. O Botafogo espalha a estrela solidária pelo Maracanã. Espalha a sua alegria. A imagem da vitória do Guerreiro Paulinho Criciúma. No placar do Maracanã. Campeão estadual em 1989. Vamos gritar! É campeão! É o campeão! E o nosso maior título da sua vida? Em termos de carinho é. Realmente, nenhum título se compara a esse. E nada mal que um título diante do Flamengo com um gol meu. Só é muita emoção. Eu não sei nem como explodir. Se eu pudesse, sei lá, eu acho que eu pulava. Mas eu não terei mais perna para pular. Então pula! Mas essa fiel torcida tem ferro, garganta, para gritar ao mundo que o Botafogo é campeão carioca invicto. É festa na sede do Mourinho. É a torcida invadindo as ruas de Vila Isabel, o bairro de Noel Rosa, que deixou de ser reduto rubro negro. O Rio é algo mesmo. As ruas da Zona Sul despertam de madrugada ao som do buzinaço da vitória. O pesadelo de 21 anos passou neste 21 de junho. A euforia invade a abandonada sede de General Severiano que o Botafogo tanto quer de volta. A sede que viu o Botafogo ser glorioso e que aí está para provar que o sonho ainda não acabou. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.